Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gil Céia, sou o chefe Gil, professora Gil. Hoje eu vou fazer para vocês uma trufa mega, mega, mega especial. Eu testei antes de passar para vocês, tá? Tudo que eu faço eu testo antes para passar para vocês, porque eu não quero que vocês errem. Então eu faço antes, deu certo, aí eu passo para vocês. Então eu vou passar agora com muito carinho essa trufa que eu fiz. Recebi essa receita de uma colega, né? Ela até já é mais que uma colega, a gente se conhece há tanto tempo e não nos conhecemos pessoalmente, né? Então ela virou uma amiga do WhatsApp, do meu grupo de WhatsApp de confeiteiras, é a Daniela. Ela está sempre antenada em tudo, ela gosta de ver todas as dicas, ela gosta de assistir vários vídeos, ela tem outra profissão, mas ela ama confeitaria. E ela mandou para mim, eu resolvi testar, porque eu tinha todos os ingredientes em casa. Eu falei, ah Dani, eu vou testar agora. E aí então eu testei, deu certo. É incrivelmente saborosa, derrete na boca. Olha, eu acho que é até melhor do que a original. Eu vou mostrar para vocês os ingredientes que nós vamos precisar para fazer essa trufa tão especial. Nós vamos precisar de um chocolate, esse chocolate aqui, gente, ele é bem, bem amargo, tá? Ele tem 90% de cacau. Nós vamos usar um abacate, isso mesmo, um abacate. Vocês vão ver que é incrível. Ai, mas abacate? Abacate é para fazer suco aqui no Brasil, né gente? Abacate é para fazer amassadinho com açúcar e limão. Ai, eu amo. Mas esse abacate nós vamos usar para fazer trufa. No lugar do que, gente? No lugar do creme de leite, porque ele tem tanta gordura que ele faz o papel do creme de leite. E fora que ele é muito, muito saudável. Não tem nada a ver com creme de leite, gente. Dá para fazer eternamente, dá para fazer eternamente trufa de abacate, tá? Bom, como esse meu chocolate, ele é amargo demais, eu vou usar xilitol, tá? Então, são três ingredientes só. Se você quiser usar chocolate 50% amargo, ok. 60% ok. Ele é menos amargo do que esse, não precisa daí do açúcar do xilitol. Se não quiser usar xilitol, pode adoçar com mel também. Se não quiser adoçar com mel, pode adoçar com... Tem gente que gosta de maple syrup. É muito caro, gente. Então, o mel seria uma boa opção. E até também aquela... o melaço, melado de cana. Tem gente que gosta. Só que vai dar sabor. Aí vai aparecer o sabor ou do mel ou do melado, tá? Já o xilitol não vai aparecer o sabor. Pode adoçar com outro açúcar, açúcar refinado normal? Pode, tá? Mas ficaria melhor sem açúcar nenhum. Como esse é muito amargo, eu vou adoçar. Eu fiz com 50%, gente. Ficou assim no ponto. Não precisou de açúcar, nada. Eu envolvi no cacau. Ficou perfeito para o meu paladar, tá, gente? Mas, então, vocês podem fazer aí do jeito que vocês acharem melhor quanto a forma de adoçar. utensílios que vou usar. Espátula de silicone, uma faca para cortar, vou usar um mixer e vou usar um recipiente para eu bater o meu abacate. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, tomara que dê para enxergar. Tá vendo esse abacate? Ele tem umas pintinhas, olha lá, aqui em cima. Deixa eu ver se escurinho... Ah, aqui, ó, dá para ver melhor. Olha, tô escondendo um pouco a luminosidade, daí dá para ver, olha, ele tá todo pintadinho. Ele tem que estar, gente, dessa forma, tá? Pintadinho assim, ó lá, pintadinho na ponta, dá para ver bem. Ó, todo pintadinho. Ele não pode estar com umas manchas grandes marrom, porque essa mancha grande marrom, com certeza, já passou para dentro. Mesmo que você tire essa mancha, diminui a durabilidade da sua trufa, tá? Então, agora eu vou abrir e vou colocar aqui no bowl para processar. ó, olha só que abacate lindo, gente. Provavelmente tá bem pesado. Eu vou pesar, né, as partes aqui, porque eu preciso fazer uma proporção, porque na receita não tem o peso do abacate e isso é importante, é, sabemos o peso, tá? Olha só, pessoal, tirando o abacate aqui, ó, só coloquei a espátula aqui dentro, pronto. O abacate já, a polpa já saiu todinha, tá? E está pesando 265 gramas. Como eu tenho só 100 gramas de chocolate amargo, eu não vou usar todo o abacate. Eu vou armazenar assim, ó, com o caroço do abacate aqui dentro. Vou passar plástico filme e vou guardar. Depois eu vou amassar e comer com limão e açúcar, tá, gente? Ó, porque eu amo esse tipo de abacate. Então, aqui agora, o que que eu vou fazer? Só vou tirar essa parte aqui um pouquinho, porque tá com umas fibrinhas aqui, fibrazinhas, aí eu vou tirar. Vamos ver quanto tá pesando agora, 260. Então, eu vou triturar. Como que eu vou triturar, gente? Eu vou colocar aqui dentro desse pote aqui que eu tenho, ó, e vou bater. E vou bater já com o açúcar, tá? Com o açúcar com o xilitol. Pra que o açúcar xilitol, ele lembra bem a textura do açúcar, daquele açúcar que é mais granuladinho um pouco, sabe? Então, eu vou colocar aqui duas colheres de sopa, já pra poder dissolver junto aqui durante o batimento. Ele lembra muito o açúcar cristal. Eu vou pegar uma colher de sopa de medida de verdade, tá? Essa aqui, ó, é uma colher de sopa padrão. Vou colocar uma, duas. Vamos ver quanto equivale cada colher de sopa dessa? 17 gramas, tá? Cada colher de sopa equivale a 17 gramas. Então, aqui eu tenho 17, tenho 34 gramas de açúcar xilitol aqui dentro. Eu vou bater e vou experimentar. Pessoal, já está docinho se eu fosse comer só o abacate adoçado. Mas eu vou comer com um chocolate que é extremamente amargo. Eu não dou conta de comer esse chocolate extremamente amargo. Então, confesso que é difícil pra mim. Então, eu vou colocar mais de 17 gramas de açúcar. Vou mixar novamente. E aí sim, eu vou terminar. Vou mostrar pra vocês como está aqui o meu abacate. Ele fica lisinho, tá? Por isso que eu vou bater no mixer. Pode bater, amassar com garfo? Pode também. Porém, ele vai ficar com umas bolinhas. Se você não ligar que ele fica com umas bolinhas verde, ele vai até dar uma corzinha por conta do chocolate. Mas ele vai ficar uma corzinha, uns pontinhos na trufa depois de pronta, tá? Vou pegar aqui outra colherinha pra degustar. Vamos ver. Agora tá parecendo mais o açúcar. Então, eu vou deixar ele pronto, ó. Ficou bem lisinho, bem bonito. Aí vai ficar lisinho e bonito também a minha trufa. Olha a cor desse chocolate, pessoal. Ele é muito, muito escuro porque ele é muito, muito amargo. Tá bom? Então, eu vou colocar ele aqui agora no meu bol. Vou quebrar. E aí vou levar pra derreter no micro-ondas. Eu vou deixar derreter. Eu não vou nem medir a temperatura dessa vez, tá, gente? Derreteu, tá pronto pra colocar o abacate. Ah, lembrando que o meu abacate está na temperatura ambiente. Se você fizer no verão e ele estiver guardado na geladeira, por um acaso, você tem que tirar meia hora, quarenta minutos antes para digelar o abacate, ok? Coloquei por um minuto no micro-ondas por enquanto. Vou abrir o micro-ondas, vou mostrar pra vocês a textura que está. Vou mexer e com certeza vou precisar levar mais uma vez. Olha só, pessoal. Não aconteceu quase nada ainda, tá? Como ele é um chocolate importado, ele tende a derreter um pouco mais rápido porque ele é diferente do nosso chocolate. Esse chocolate importado, ele tem muita manteiga de cacau, então ele tem muita massa de cacau, por isso ele derrete um pouco mais rápido. Não é porque ele não está derretido que eu abro o micro-ondas, olho e falo ah, não está pronto ainda, vou deixar lá dentro. Não. A gente tem que abrir o micro-ondas, retirar de dentro e mexer. Porque o chocolate é assim, temperatura, e movimento. Coloca pra derreter, mexe um pouquinho. Coloca pra derreter de novo, mexe mais um pouquinho. Agora, eu vou colocar 30 segundos. 30 segundos se passou, aí eu venho aqui, limpo bem a lateral dele, né? Aproveito que está quentinho. Vou mexer até ele derreter totalmente. Até ele esfriar, porque ele vai esfriar o que não conseguir dissolver aqui nesse meio quente, né? Que está do micro-ondas, eu não consigo dissolver mais na mão, porque daí ele foi esfriando, foi esfriando, até que não consigo derreter mais. tá? Bom, se por ventura você mexeu, 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 você não conseguiu dissolver todos os pedaços aqui nesse meio aquecido pelo micro-ondas, você volta lá, vai colocar quanto? 10 segundos. Pela quantidade que tem aqui de chocolate, se você colocar mais do que isso, aí você corre o risco de queimar o chocolate. Então, eu vou colocar mais 10 segundinhos só. Passaram-se 10 segundos, vou mexer até derreter todo esse chocolatinho agora. Novamente, se por ventura não derreter, eu vou levar mais 10 segundinhos, tá? Mas acho que agora vai. Ó, tem um pedaço aqui que tá teimoso, ele não tá querendo derreter, mas eu vou ajudar. Vou dar uma amassadinha nele, pra que ele se dissolva tudo. Vai ser até bom porque normalmente o creme de leite ou, no caso aqui, o abacate, os dois devem estar numa temperatura muito próxima. Se tiver o chocolate muito quente em relação ao purê de abacate, a pasta de abacate que eu fiz aqui, aí vai dar um choque e aí você vai precisar ir para o microondas. Mas o abacate no microondas, gente, é meio complicado, né? Porque ele vai escurecer. Ah, tá, mas tem aqui o chocolate. Olha, gente, desde que eu fiz a primeira vez, deu certinho. então, assim, não precisei voltar para o microondas, porque não sei como ficaria de verdade o abacate aquecido, tá bom? Vou colocar mais dez segundos, tá? Vai precisar sim. Prontinho, pessoal, está totalmente derretido e vou começar a colocar o abacate. eu vou pesar cem gramas de purê de abacate, um para um, tá? E aí eu vejo se eu preciso colocar mais ou não. Agora eu vou colocar aqui o chocolate derretido no abacate e vou mexer. Eu coloquei, gente, 150 gramas de purê de abacate adoçado com xilitol, tá? Como esse chocolate é muito, muito amargo, ele vai endurecer bem rápido, né, aqui a minha trufa. Então, assim, eu quero que fique uma trufa bem macia que derrete na boca, né? Se eu ver que vai precisar um pouquinho mais de purê, eu coloco um pouquinho mais, tá bom? Sem estresse. Pronto. Agora eu vou incorporar aqui, ó, vou baixar um pouquinho mais pra vocês verem, ó, fica lindo, fica liso, fica liso. Olha só, vocês viram o que eu falei? ele endurece rapidinho, porque esse chocolate, ele é extremamente seco, porque o cacau, gente, ele resseca tudo. Se você coloca cacau 100%, olha só, ele já endureceu, tá, gente, ó, eu vou colocar um pouquinho mais de, vou colocar mais 50 gramas, eu podia parar por aqui? Podia, tá, gente? Mas eu vou querer um pouquinho mais de, e vou processar de pasta. 20, 30, 30, 50 gramas. Ó, como ele já endureceu, gente. Vou colocar mais um pouquinho só pra ele ficar um pouquinho mais, mais úmido, mais macio, tá? Ele fica assim mesmo, tá, gente? Não fique assustada, não. Olha lá. Não fiquem assustados, porque é assim mesmo. eu posso ainda pegar o meu mixer e mixar aqui. Vou mixar até pra vocês verem que dá pra fazer, tá? E aí aqui, o meu espadulinho, fica mais difícil de mexer com a espátula. Então, passando pelo mixer, você consegue homogenizar melhor. prontinho, gente. Prontinho, e aí e aí e aí e aí e aí e aí Agora, pessoal, eu vou colocar duas colheres de sopa, esse aqui é um chocolate em pó 50%, duas colheres de sopa. Aqui nesse vão duas colheres de chocolate em pó, no azul, 50%. Aqui eu vou colocar cacau em pó, duas colheres de sopa também. Duas colheres de sopa. É bom pesar quanto tem duas colheres de sopa, vou pesar pra vocês. 23 gramas do chocolate em pó 50% e 14 gramas do chocolate do cacau. Por que essa diferença, gente? Aqui eu tenho 50% de cacau e 50% de açúcar, só por isso. Então, ele pesa mais porque tem uma quantidade grande de açúcar aqui. E aqui não, é só cacau. Olha só, pessoal, como está firminho. Tá? Ó. Então, eu vou pegar com a colher. Se quiser deixar mais tempo na geladeira, pode deixar, tá? O ideal é sempre fazer de um dia pro outro, até amanhã ele vai estar extremamente duro. Qual que é a vantagem de uma trufa? A trufa, ela não tem que ser perfeita, redondinha, igual um brigadeiro. Ela é disforme a trufa, porque a trufa original, que é caçada por cães na Itália, na França, elas são disformes, ela não tem uma forma redonda. Então, você pode fazer ela sem muito critério. Passei um pouquinho de óleo vegetal, olha, dá pra ver que tá brilhando. Pode ser óleo de coco também, tá? Aqui eu passei um óleo de girassol, só pra não colar aí. Agora eu vou pegar aqui, vou pesar 20 gramas de trufa. Tem 17. 20 gramas de trufa. Aí eu pego ela na mão, evito de ficar amassando demais, tá bom? E aí eu vou passar agora no cacau. Dessa forma mesmo, tá gente? Olha só. Vamos tirar o excesso aqui de cacau. E colocar aqui. Aqui em cima tem o plástico filme, tá? Pra não sujar a minha bancada. E assim eu vou fazendo com todas as outras, pesando 20 gramas. Essa primeira eu passei no cacau. Essa segunda eu vou passar no chocolate. 50% cacau. Olha lá. Vou passar aqui. Gente, coloquei um timer, ele tá berrando ali, tá dizendo. Já passou 30 minutos. Olha só. Vou tirar o excesso. E vou deixar ela nessa fileira aqui, pra não misturar, tá? E assim eu vou fazendo com todas as outras. Olha só, pessoal. Terminei de enrolar a última. E vou fazer uma apresentação bonitinha com elas. Prontinho, pessoal. Olha aí a nossa trufa feita de abacate. Lindas, né? Essa aqui é com cacau 100%. Essa aqui é com chocolate 50%. E vou degustar pra vocês, tá? Confesso que eu já degustei o restinho que sobrou. Ela sem cobertura nenhuma. É um tanto amarga, mesmo com xilitol. Então, assim. Quem gosta de coisa mais doce, precisa adoçar mais. Ou com mel, como eu disse. Ou com xilitol. Ou com açúcar normal, refinado. Se você não tiver nenhuma restrição ao açúcar, então você pode adoçar dessa forma. Eu vou começar, então, pelo bem amargo, tá? Confesso que nem café amargo eu tomo, porque eu não aguento aquele amargor. Apenas uma vez na vida eu tomei café sem açúcar, mas era um café especial. Vamos ver, então, gente. Sabendo que esse chocolate é muito mais amargo do que o primeiro teste que eu fiz. Nossa, ele super derrete na boca, gente. É muito intenso. Mas ele parece uma nuvem na boca. É, assim, gente, maravilhoso. Totalmente palatável. Tá? É... Você consegue... Quem gosta de coisas que tem amargor, é... Eu gosto. Então, achei agora a combinação de tudo aqui. Ficou no ponto perfeito. Ele tá amargo, sim, mas não é um amargo difícil de comer, tá? Agora eu vou experimentar o que é mais docinho um pouco. Que é feito com... Passado no chocolate 50%. Já absorveu tudo, tá, gente? Os pozinhos de chocolate. Um pouquinho... Um pouquinho... Um pouquinho, coisa mais doce, gente. Aquela hora que eu mixei, ainda tinha pedacinhos de... Lembra que ficou bem firme? Aí, quando eu coloquei um pouquinho mais de abacate, de purê de abacate, ainda ficou pedacinhos duro da primeira parte. Mas aí, não é um problema. Só que se você colocar 200 gramas logo no início, você não vai ter esse pequeno probleminha que eu tive. Gente... Faz aí... Faz com o açúcar que você quiser. Faz com a porcentagem de chocolate que você quiser. Com açúcar, com mel, mas faça. Porque o negócio aqui é o abacate. Tá? O abacate, ele não fica com sabor residual de abacate nenhum. Fica muito intenso o sabor do chocolate derretido aqui. Do cacau. E derrete na boca, gente. Simplesmente... Ui, parece um... Um algodão doce que você coloca... Ele derrete na boca. É isso que acontece aqui. Ele derrete. Derrete na boca. Simplesmente. E... Pensando pelo lado saudável, o abacate... Ele é extremamente saudável. Não é igual o creme de leite de caixinha UHT, por exemplo. Que tem um monte de produtos, né? Que não são naturais. E esse aqui é 100% natural. É vida. Quem quer ter uma vida saudável e quiser fazer, faça. Aproveita. Deixa um like. Curta o canal. E compartilhe. Compartilhe com as pessoas essa dica aqui. Dessa trufa que eu testei pra vocês. Assim como todas as outras receitas são testadas. Testadas e aprovadas por mim. Se tiver algum erro na receita, eu conserto antes de postar no canal. Porque eu quero que vocês acertem a receita. Então, faça que vai dar certo. Beijinho. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.